O acidente foi há dois meses. A Miriam estava na oficina em que o marido dela trabalha e esperando ele sair para o horário de almoço. Ela estava sentada no sofá. O caminhão deu uma pane elétrica e ligou sozinho, avançando a cabine para cima da mulher. A manicure ficou muito machucada. Quebrou alguns ossos da face e dois dentes da frente. Ela também perdeu parte da gengiva. Eu preciso da cirurgia para me botar a minha respiração e para organizar a minha boca de volta. Ela tem a respiração horrível, ela engasga muito à noite, ela sente falta de ar. Aí, nessa falta de ar, acho que ela se esforça, daí vem as dores na face, daí dá dor de cabeça. Aí, acho que daí começa, por isso que já mexeu com o emocional dela. Aí, ela começa a chorar, começa a ficar nervosa. Tem vezes que começa até a falar que a vida não tem sentido mais. Os laudos de tomografia confirmam as lesões do lado esquerdo do rosto, nos ossos nasais e na boca. A Miriam já fez cinco cirurgias no Gol, pelo SUS. A última foi no dia 7 de janeiro, mas o problema continua. Ela não consegue respirar pelo nariz, que sangra constantemente, causando fortes dores. Eu prefiro ficar dentro de casa, porque todo lugar que eu vou, as pessoas ficam me olhando. Principalmente as que me conheciam. Meu rosto está totalmente diferente, deformou meu rosto. E aí, todo mundo fica me olhando. Tem um lugar que eu chego, eu não consigo segurar, eu começo a estar chorado do nada. Agora, a Miriam precisa passar por uma cirurgia chamada de rinoceptoplastia, e que vai trazer a esperança de que ela volte a respirar pelo nariz. Só depois disso é que vai colocar um enxerto na gengiva e que vai receber, então, novos dentes. A procura por um bom médico que faça essas cirurgias também tem sido parte dessa luta. A gente está procurando um profissional que possa avaliar a Miriam, ou que possa ajudar, para ela voltar a uma qualidade de vida melhor, para ela voltar a ser a pessoa que ela era antes. Nesta quinta-feira, a Miriam vai passar por uma consulta com um otorrinolaringologista, e só então vai saber quanto custa todo o tratamento. Mas uma coisa é certa, será particular. E eles não têm dinheiro para pagar tudo. Você não se pedir de ajuda pela Miriam, algum profissional que possa ajudar ela, ou as pessoas que possam contribuir. Pode ser qualquer quantia, mas não especula quantia. Sente de bom coração, se a pessoa colaborar, vai estar sempre muito bem-vindo. Nós espero que alguém ajude ela, para ela voltar à vida dela de mulher, de mãe, para a autoestima dela voltar, porque para uma mulher é bem difícil ter o rosto machucado, não vou falar tão deformado, porque ainda tem esperança. Para ela voltar a ser a pessoa que ela era antes, voltar a viver. Música 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 Música